Trazendo a informação aqui do sul de Minas, em Campo Belo, um professor de 55 anos foi preso. Ele é suspeito de crimes de exploração sexual de adolescente. O professor de educação física de 55 anos foi preso depois de um mandado de busca e apreensão e prisão preventiva. De acordo com a Polícia Civil, o homem é investigado desde o ano passado por suspeita de pedofilia, exploração sexual de adolescente, importunação sexual, assédio de menor de 18 anos e aquisição de vídeo pornográfico de adolescente. Ainda, segundo a polícia, um celular e um pendrive já haviam sido apreendidos e periciados. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva, deferido pela Justiça, em face do investigado, que foi iniciado há cerca de duas semanas pelos crimes de importunação sexual, exploração sexual de adolescente, a sede sexual e a aquisição de mídia pornográfica envolvendo adolescente. As investigações foram concluídas há cerca de 15 dias e com encaminhamento do caso para a Justiça. Ainda, segundo a polícia, a prisão do suspeito é desdobramento de um inquérito policial, que apurou a prática dos crimes. Durante as apurações foram realizadas oitivas de diversas testemunhas. Duas delas foram identificadas como vítimas. O homem foi preso e encaminhado para o presídio da cidade.